Comigo é mau . Hoje é RRRRR fue рkkk… Porquê? Hoje são duas provas. Duas provas no GTA Online de watk! de wallride. Corridas fantasma, porque sem ser fantasma não dá! Agora imagine, encaixar o carro de lado, mesmo certinho para fazer as xeiras… What's… What's … What's… Curtiste? Queres mais disto? Rebeta com esse mãozinho do like e diz num comentário, por favor, nomes de pistas mais gostarias que o Rick te acesse com os membros do canal. Vem daí! Olha aí! Está aí uma dica importante que é raspar do container vermelho. Olha, não está aí a dizer para bater no carro vermelho. Aqui até podes bater que está tudo em vantagem. Aí, afalhei a cena. Esta até dava para ser sem fantasmas. Será? A gente a seguir faz as duas sem fantasmas. A seguir fazemos elas sem fantasmas para ver a cegada aqui. Oi! Vem! Já estava aí! Já estava aí! Vem! Vem! Olha o posto! Ah, mas o posto não é fantasma! É o posto! É só os muitos caras! Bora! Bora! Dá-me conta! Dá-me conta! Dá-me conta! Dá-me conta! Bora! Acho que agora é que começa a parte difícil. Será? Nem sei! Nem sei que bem que é assim esse do velho! É velho! Bicharam um pouco hoje velho! Olha! Olha! Bora! Zau! Pum! Ai! Henrique! A sério? Ai! Eu que esticada me contei! Fiquei ali a frente! Fiquei ali a frente! Fiquei ali a frente, meu! Olha! 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 É meme isto! É meme isto! É meme isto! Bora! Ah! Falhei meu! Come on! É sério! É sério! Veio! É! É isto! Isto sem ser fantasma acho que não dá! É meme! É meme! Alão! Zé! Espera aí, vento! Isso! Ritaz! Dá-lhe! Como assim? Deu uma esticada no contento de todos, uma xentada o carro. Este é que era o contento vermelho para dar um toque. Agora tu vai, deixa que apanhar balão. O rato de balão esqueceu-se da balão. Olha, não passei. Vai, 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 vai. Olha, olha, olha. Olha as bombas. Linda, rico, linda. Bem louco. Louca, não é? Isto é só uma bomba. É brutal, velho. Eu queria apanhar mais destas online, é que sou uma da louca. Ah! Já acabaram? Estes gajos vão estar rápido. Eu embralhei-me ali, um gajo falha, acabou-se. Quem foi? Tu ficaste em segundo, Maca. Ficaste em segundo, Maca. O Sandro já havia de uma cara aberta. Bora, Zez, esta vamos repetir. Mas vamos à próxima. A próxima acho que ainda é mais difícil. Olha, anda a curva de molho, anda a curva de molho. Sai daí, caralho! Oh! Sai daí! Já olhou. O curva foi a arrefecer o motor. É piscina do curva. Aí o curva ainda está nesta parte. Deixa-lá ver se ele passa. Bora. Vai curva! Vai curva! Vai curva! Vai curva! Vai cair água? Ai, vim a tirar o macacos do nariz com os olhos. A se dar assim! Esta vou por três voltas. É a corrida fantasma, três voltas. Que é para quem se embrulhar ter a hipótese de ainda ter mais uma voltinha e meia. Uma voltinha. Uma voltinha e tal. De certeza que houve alguém que coisou personalizado, de certeza onde se não quis. Mas vocês veem, olhem para o carro, se virem duas cores do carro é porque é cegada. Se virem duas cores do carro é cegada. Se virem malta com neons é cegada. Ah pô, era para não trazer personalizado. Os 10, aqui passamos a casa do Trevor, agora é que vou ser o delas. Já começam ainda por cima de noite, vezes mal. Para o que quiser. Não vejo nada no túnel. Não vejo nada no túnel. Pode fazer um checkpoint também. Cuidado, dentro dos túneis não vão muito lá por causa dos checkpoints. Olha, quando chegarem à cauda do dragão. Ai, a cauda do dragão. Ai, 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 ai. Ah, já foi a cauda do dragão, já foi claro. A lixada e a parte da cauda do dragão é maluca. Ai, já está, está a sopa feita ali. Acho que eu tudo ali. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha, aqui é a tal Dragon Scald. A Dragon Scald aqui de lado de ladinho. Vão, vais, cara. Vais, cara. Ui, ui, ui. Aqui é difícil, Zez. Aqui é difícil. E os olhos foi bem bem a direita. E eu também fui atrás dela. Eu não vou ficar aqui, Zez. Ai, que receio Jesus. Ai, já me fome. Passaste ao que interessa. Bora, 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 bora. Quem é para os ir buscar? Para o endereito, Zez. Bora, bora, bora. Vamos buscá-los. Em nono. Pensei que eu pus mais uma voltinha. Que coisa é que isto é cegar. Ah, isto é mais que uma boa. Pronto. Estão três, Zez. Estão três. Estão três. Estão três. Estão três, Zez. Estão mesmo a dar tryhard, Zez. Estão mesmo a dar tryhard, Zez. Onde ainda há hipótese de ir buscar malta? Onde há hipótese de ir buscar malta é lá naquela parte de meter de lado. Isto não tem ajudas para não? Tipo o primeiro andamento? Não, crescendo gols acho que não. Já vou zerar um bocado. Bem, bem, bem. Lindo, encaixei aqui perfeito, Zez. Encaixei aqui perfeito, Zez. Já está a minha frente. Eu vou vos apanhar é lá na cauda do dragão. Ainda vos vou apanhar. Dá, 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 dá. Passa, passa, passa a coisa à primeira. Please. Calda do dragão à primeira, Rick. Bora para o teu. Agora na cauda do dragão. Bora. Calda do dragão. Carro ao contrário. Só que você é a segunda volta agora. Ainda. Ainda. Está no papo. Ah, tem que cagaste tudo, meu. Ah, God sake. Essa aí curva, exatamente. A lixada é agora aqui. E este tem que a lixada. Lá vem este. Tens que virar. Lá vem com essa. Tens que virar lá para meter pastelares. Tens que virar lá para meter pastelares. Já vem com curva para a gente até agora. Bem, era a mais importante esta, Ricardo. Quem é o maior? Quem é o maior? Sou eu, o Ricardo. Ah, sei. Bora, Rickzão. Dá-lhe. Não, não. Eita é lindo. Esta é linda, esta pista, meu. E é o pacalhar vai bem longe, meu. Porra, na terceira já? Já, já, já. Caraca, então é porque ele tem passado sempre a primeira lá no Dragon's Tale. É. O problema foi que eu repetia ali 6 ou 7 vezes a Dragon's Tale e o Intalame. olhore e visitifico e não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, dai 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 bem, mano, vi diesel na área zez eu comecei agora a terceira volta, o homem já disse que começou a terceira volta Não dá bem de tempo. Bora, bora. Será que há um coiso? Um pódiozinho aqui. Claro. Só não caís aqui, Rick, please. LINDAAA! Dragon's Tale, Dragon's Tale. Ih, não está cá ninguém na Dragon's Tale. Passaram todos vocês. Toma. Vocês estão à primeira. Vamos agora à terceira. Ai, eu também passei à primeira, meu. Duas vezes que ires à primeira. É LEAD. É LEAD. Ai, eu... Esta entrada aqui final é brutal. Quando vens lançado lá de cima e entras na parede de lado, é mesmo... Tá ali um. Ah, tá ali um. Olha, tá ali um. Ah, tá ali um à frente. Tá ali um à frente. Tá, mas não vai passar, Rick. Tá bem? Você é a primeira. Ah, eu a bocado passei agora, não sei. É a passei agora. Tá feito. Tá fácil. Ah, isso é uma pica do caralho. É esta, Zé. Querem fazer esta última mais uma vez? Três voltinhas esta última? Pode ser. Bora, vamos a isso. Zés, esta é a tudo ou nada para terminar em beleza. Vai ser o campeão dos campeões da Woolride. É esta que vai decidir. Bora. Quem acertar ali a cauda do Dragon's Fly dos Fragmabzugen é o maior. E é durante o dia, Zé. Vai ser boni. Dragon's Tales of the Dragon. É o que é o nome dele. Três. 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 Vamos lá. Quero comer muito bem. Oi! Ai mãezinha que ia espalhar isso. Ai que sorte, bem jogado, bem jogado. Ai não, não. Um já passou aqui, quem é este, quem é este? É o Bruno. Para, para, para atrás dele, atrás dele. Dragon's Tale, Dragon's Tale, Dragon's Tale. Vai ser o melhor daquilo. Que culpa sei, que sorte. Eu estou a dar 3 yards, eu estou a dar mesmo sangue. Passaste o cheque foi. A sério? Eu acho que passaste o cheque foi. Ai passaste, passaste, já vi, já vi. Só que esta é mesmo aquela de tirar a... Olha Zé, que curva... Que cena perfeita Zé. As vezes a curva faz coisas que nem ele sabe. Bora, segunda volta. Só para vocês verem a distância que já vai. Bora. Aquele try-hard de monstros é. Dragon's, Dragon's, Dragon's Tale. Não, não, não. Dragon's Neck. Ah velho, que coisa. Ah, ricozão. Aqui nesta o carro faz sempre um bocadinho o pneu. Mesmo assim estou bem, mesmo assim estou bem. Pensava que ia perder já a posição aqui. Dragon's Tale, Dragon's Tale. O Zé Pinguim está mesmo a dar o try-hard também. Estou, estou, Zé. Esqueci isso. Estou em quarto. Estou em terceiro. 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 E, oh curva. Adeus curva. Passei o futebol curva para dizer que ele estava a mudar de pneu, Zé. Bora, vou para a terceira, Zé. Estou uma beca nervosa. Estou uma beca de concentrado. Estou demasiado, Zé. Estou querendo ser que o Bruno já te vai enxerar a tela, oh Sanderson. Vai, 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 vai. Vai tudo aqui, chupilho. Ai, não, não, não. E a Ling 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 Ling. Não sei como é que escapei nesta. Ju. Ui, à primeira. Dragon's Tale, Dragon's Tale à primeira, please, Rick. Bem, tive sorte de novo. Com sorte. Está horrível. Não sei porquê, mas nesta não vou ser pela palavra. Eu não posso falhar esta. Esta é a decisão. A decisão, o título vai ser agora nesta aqui. Que é à saída. Na última. Se eu falho aqui... Chequece. Chequece do que tu viste. Chequece. Esquece-te. Desenterra-te. Desenterra-te daí. Desenterra-te. Enterra-te. Bora, Rick. Está na tua mão, Rick. Está na tua mão, please. Já está o Rick em primeiro, talvez. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Que eu vi o carro. Escontrolou-se. Escontrolou-se. Já está. Rick's é o monstro. Na Barbosa. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não, não. Nada disso. Toda a travessada. Toda a travessada. Toda em drift, Zé. Foi linda esta. Acho que foi a curva mais profita que eu fiz até agora. Toda em drift. Toda em drift. Toda a travessada. Toda em drift. Toda em drift. Não, não olhe para dentro. Xalora! Tô cá. Tô atrás de ti mesmo. Tô cá. Tô cá. Tô cá. Tô cá. Bora. Essa é a primeira. Quer ver nessa é a primeira? Está tudo a olhar para ti. Bora. A primeira é essa. Viliarinho. Mete tudo de lado. Mete tudo de lado. Zaaaooo! Oi, 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 oi. Era só puxar para cima. Para os fogos. É isto que eu tenho para vocês. Zezaca, espero que tenham gostado tem sido épico estes campeonatos que a gente tem feito todas as noites com a balta do Discord espero que tenhas gostado, não te esqueças é muito importante, diz nos comentários basta dizer o título da corrida parkour, adoramos parkour daquelas parkour temos que andar com o carro devagarinho saltar, curvinho, ir à procura metem pistas que sejam loucas porque eu estou a adorar e queria bombar com uma sériezinha destas muito obrigado a ti, a todos vocês até à próxima e obrigado tic 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 ha e aí tic 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 t